Esta semana saiu uma importante notícia no site da BBC, que eu trouxe aqui pra você em primeira mão. E é muito importante você, que tem mais de 40 anos, que fica até o final, porque nós vamos falar de cérebro humano. Como reconfigurar o teu cérebro pra que você tenha saúde, disposição, longevidade com lucidez após os 40 anos. Todo mundo sabe que depois dos 40 anos, o cérebro humano começa a experimentar leves declínios cognitivos. Porém, esses declínios cognitivos podem ser amenizados quando a gente consegue entender a origem, que pode ser genética, mas também pode ser estilo de vida. E a partir desse entendimento, a gente passa a tomar atitudes, tomar ações específicas que ajudam a tornar o teu cérebro muito mais saudável. O teu cérebro muito mais rápido, muito mais ágil, a tua memória mais focada, mais concentrada. Por isso eu trouxe esse estudo pra vocês aqui, e é um estudo impactante. É um estudo muito interessante que você precisa ter acesso. Inclusive, se você tem problema de memória, falta de foco, falta de concentração, leia um texto, logo em seguida não lembra de nada, gosta de ler, por exemplo, a Bíblia todos os dias, mas no dia seguinte não faz ideia do que você leu, você precisa ficar aqui até o final. E inscreva-se no canal, porque aqui, este é o maior canal do Brasil sobre neuroaprendizagem. Ou seja, como o nosso cérebro aprende a aprender, isso vai ajudar a manter a sua lucidez. Agora vamos aqui ao que diz esse estudo da BBC. O título do texto é o seguinte, como o cérebro humano se reconfigura a partir dos 40 anos e o que fazer para mantê-lo saudável. Vamos dar uma olhadinha no que está dizendo esse artigo aqui. Eu vou pontuar pra vocês aqui os itens mais importantes. A medida que envelhece, o corpo humano vai perdendo suas capacidades físicas de forma mais ou menos gradual. Especialmente entre os 40 e 50 anos, período chamado pelos médicos de a quinta década. Você está aí entre 40 e 50 anos, a gente chama isso de a quinta década. Tem início, nesse período, em vários órgãos do nosso corpo, um processo de deterioração. Olha que ruim isso, né? Nós perdemos massa muscular, a visão se torna menos aguçada e as articulações podem começar a falhar, por exemplo. Mas no cérebro o processo é um pouco diferente. Então você já está vendo aqui que a partir dos 40 existe, então, uma pequena degeneração. Ainda ela é gradual, é lenta, mas é possível reverter. Eu vou falar sobre isso aqui pra vocês, tá? Assim como tem pessoas que têm massa muscular e vitalidade acima dos 40, 50, 60 anos, você também pode ter. Mas vamos focar no cérebro aqui, vamos lá. Mais do que um processo de deterioração progressiva, o que ocorre no cérebro é uma espécie de reconfiguração do cabeamento interno. Esse cabeamento que eles querem dizer aqui são as nossas redes neurais, tá? Esta é uma das conclusões de uma equipe de pesquisadores da Universidade de Moná, na Austrália, que analisou mais de 150 estudos sobre o envelhecimento do nosso corpo, especialmente do envelhecimento do cérebro. Olha, tem uma frase de Abílio Diniz, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte. O Abílio Diniz, se você não sabe, ele é o presidente do grupo Pão de Açúcar, supermercados. E ele diz o seguinte, aí no auge dos seus 80 anos, ele diz o seguinte. Uma pessoa, quando envelhece, tem que cuidar das pernas e tem que cuidar do cérebro. Das pernas, por quê? Te dá liberdade de ir e vir, se movimentar, tomar um banho, levantar sozinho, caminhar, ir ao mercado, enfim, resolver a tua vida. E do nosso cérebro, porque nos dá cognição. Memória, cognição, capacidade de fazer escolhas, de raciocinar. Então, olha só, o cérebro, embora represente apenas 2% do nosso corpo, ele consome 20% da glicose que entra em nosso organismo. Mas, com a idade, ele vai perdendo a capacidade de absorver esses nutrientes. Explica a BBC News, a neurocientista Sharna Jamadar, da Universidade de Moná. Aí abre aspas. O que o cérebro faz é uma espécie de reengenharia dos seus sistemas para aproveitar melhor a forma, da melhor forma possível, né? Os nutrientes que agora pode absorver, explica ela. Aí, segundo os cientistas, esse é um processo radical. E como resultado, as diferentes redes de neurônios se tornam mais integradas nos anos seguintes com os efeitos do processo cognitivo. Olha isso. Mas, o que surpreendeu os pesquisadores, atenção, o que surpreendeu os pesquisadores é que, em alguns casos estudados, esse recabeamento conseguiu criar uma espécie de resistência ao envelhecimento do cérebro. Então, se tornou mais resistente e a prova da neurodegeneração, do envelhecimento. Aí ela diz o seguinte, o importante é conhecer os processos que ocorrem dentro da nossa mente que podem nos ajudar a compreender como podemos atrasar o envelhecimento do nosso cérebro. Aí ela diz o seguinte, como é que é essa reconfiguração? Anota aí, tá? Uma das principais conquistas dos neurocientistas nas últimas décadas foi decifrar, até certo ponto, como é o funcionamento do cérebro. A principal conclusão é que o nosso cérebro é composto, anota aí, por uma complexa rede de unidades que, por sua vez, são divididas em regiões e sub-regiões, em alguns casos até em neurônios individuais. Com isso em mente, durante o nosso crescimento e na juventude, essa rede e suas unidades se encontram em um processo de alta conectividade com o que é refletido. Por exemplo, no aprendizado de temas específicos, vai destacar aqui a neurocientista. É por isso que nessa idade é mais fácil aprender esportes especializados, novos idiomas e até desenvolver nossas habilidades em geral. Deixa eu voltar aqui que passou um ponto importante aqui, tá gente? Na juventude, presta atenção, na juventude, essas redes neurais e as suas unidades, essas áreas do cérebro, se encontram em alto processo, em alto processo de conectividade, tá? E isso, e por isso, reflete num aprendizado mais específico. Quando a gente fala em memória, por exemplo, quando você forma uma memória, você não forma numa região apenas do cérebro. A memória é formada em várias áreas do cérebro, por isso que você lembra mais rápido. E quando a gente envelhece, o que acontece? O processo, ele é, como vai deteriorando certas áreas, ele vai se tornando um pouco mais lento. Porém, dá pra reverter. Fica aqui comigo, presta atenção, tá? Segundo a análise realizada pela equipe da universidade, esses circuitos se alteram radicalmente quando chegamos à década dos 40. O resultado é um pensamento menos flexível, menor inibição de respostas e redução do raciocínio verbal e numérico. Tá percebendo aqui? Raciocínio verbal, encontrar as palavras corretas, organizar as ideias, pronunciar fluentemente e também numérico. Fazer operações matemáticas com mais facilidade. E aí ela acrescenta que essas mudanças são observadas nas pessoas durante essa chamada quinta década, o que coincide com as descobertas de que as mudanças de conectividade dessas redes atingem seu ponto máximo quando você está aí nos 40, 50 anos. Chegou até aí, você está no ponto máximo. Depois, começa o declínio, tá? Isso acontece porque os circuitos se conectam mais com as redes que dirigem os temas gerais e não específicos, como ocorre nos anos anteriores. E é como se antes dos 40, esses circuitos passassem pelas unidades do cérebro conectados a redes mais sofisticadas. Depois dos 40, o que observamos é que os circuitos se conectam com todos os circuitos quase sem discriminação. Então, acaba se tornando um pouco mais difícil acessar a informação. Aí ela vai trazer aqui o ponto que eu queria chegar com você aqui, que é a resistência ao envelhecimento, como tornar o teu cérebro mais saudável. Como diz aqui no título, tá gente? O que fazer para manter o seu cérebro saudável? Então, vamos lá. Aqui, anota aí. A cientista ressalta que os estudos também demonstraram que essas mudanças radicais acabam nos ajudando a resistir à passagem do tempo no cérebro. Segundo alguns dos casos estudados nas pesquisas diferentes. E ela fala assim, o importante dessa descoberta é que ela nos oferece ferramentas para começar a pesquisar e chegar a esta resistência. O que é fundamental para encontrar uma solução para o envelhecimento do cérebro. Neste sentido, um dos aspectos que chamou a atenção é que as tarefas que dependem de processos automáticos ou muito repetitivos e praticados ao longo da vida são menos afetadas ou podem até melhorar. Deixa eu explicar isso para vocês para ficar mais claro. Quando uma pessoa tem o Alzheimer, até que vem, até um certo grau, ela consegue conversar, ela consegue lavar uma louça, consegue ir ao banheiro, sabe onde é o quarto dela. Ela consegue fazer várias coisas. Por quê? São tarefas repetitivas. Ela consegue tomar banho até não ser um grau muito avançado. Ela ainda consegue. Falha, faltam algumas memórias aqui. Então, essa memória que a gente chama de memória repetitiva, formada através da repetição, é como andar de bicicleta. Quem aprendeu nunca esquece, porque você repetiu várias vezes, então é uma memória mais forte. Aí vem aqui, temas como a linguagem e outros que aprendemos de forma geral, úteis na nossa vida diária, podem até melhorar com o passar dos anos. Como a otimização dos nutrientes é uma das razões das mudanças radicais do cabeamento do cérebro, a principal recomendação para manter o cérebro saudável na medida que envelhecemos, é manter uma dieta saudável e fazer exercícios. Eu vou dizer para você aqui qual é o elemento que você tem, o alimento, que você tem que riscar imediatamente no seu cardápio, principalmente a partir dos 40 anos, tá? Vou te dizer qual é. Deixa eu só terminar aqui, ó. Nesse sentido, é recomendado o consumo de nozes, abacate, outros vegetais e óleos, como azeite, por exemplo, é muito bom. O abacate é maravilhoso, gente, para o nosso cérebro. O mirtilo, ele ajuda bastante, tá? O cérebro irá consumir glicose em menor quantidade e de forma eficaz, explica a pesquisadora, de forma que os alimentos que consumimos terão efeitos imediatos sobre a saúde do nosso cérebro. Por isso, ela também recomenda fazer exercícios mentais, palavras cruzadas e jogos da memória. Então, a técnica de memorização, ela está mais em alta do que você imagina. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição dois cursos diferentes de memorização. Um de leitura dinâmica, chama Meta Leitura, onde, inclusive, tem um módulo completo sobre neuroaceleração para você manter o raciocínio rápido, especialmente com números, e também o curso Memória Blindada. Memória Blindada, ela é muito importante, especialmente se você contraiu o Covid e teve problemas de memória depois dele. São dois treinamentos. Então, é natural, não é remédio, não é medicamento. Em apenas três, quatro semanas, o máximo, você treina a tua memória a ponto de ter muito mais velocidade, capacidade de foco, concentração, retenção e, principalmente, para quem tem casos aí na família de neurodegeneração ou até doença de Alzheimer. E aí, eu quero trazer para você aqui qual é o ingrediente que você precisa riscar imediatamente da tua dieta após os 40. É o açúcar, doces, alimentos processados, sorvete, doce caseiro, doce de mercado, doce de padaria. Risca da sua dieta que você vai me dizer. Em uma semana, você vai escrever aqui nos comentários, tá? Olha, Renato, como mudou a minha vida, como mudou meu foco, minha capacidade de concentração até a minha memória acabou melhorando a partir do momento que eu cortei totalmente o açúcar. O açúcar do cafezinho corta tudo por uma semana e me conta depois como é que você ficou, como é que melhora isso, tá? E lembra também, se inscreva aqui no nosso canal. Você, quem não segue o nosso canal, inscreva-se aqui para receber mais dicas sobre memória, cérebro, concentração, neuroaprendizagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tata! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.